Polícia prende em Sarandi um homem suspeito de integrar quadrilha envolvida com roubo de cargas. Olha só, por medidas de segurança, ele já foi transferido para Maringá. A polícia de Sarandi prendeu. Olha só, a lença atrapalhada aí, o assalto a ônibus também. Lembra que volta e meia a gente dá notícia aí que assaltaram ônibus de sacoleiro, ônibus de linha, ônibus de turismo? Pois é, esse aí é suspeito de também estar envolvido com assaltos a ônibus. Tanto é que foi trazido para Maringá por medidas de segurança. Coloca no ar, vamos ver. Cleverson, aparecido da Silva de 22 anos, conhecido como Pombo, é um dos suspeitos de participar de uma série de assaltos a ônibus nas estradas da região noroeste do estado. Durante o depoimento, Cleverson também revelou a identidade de outros comparsas que estão foragidos. São pessoas perigosas, não só sob o aspecto patrimonial, mas como eles vão armados nas situações, sempre há o risco de haver vítimas. Quando eles vão pegar os veículos para fazerem os assaltos, eles ganham no cano, que nós chamamos, ou seja, é no roubo com grave ameaça, que sabe a violência à pessoa, sempre tão fortemente armados. Junto com Cleverson, a polícia apreendeu uma espingarda calibre 12, munições intactas e uma carteira de identidade falsa que estava sendo utilizada pelo rapaz. As investigações continuam e espero que o mais rápido possível a gente possa fechar, nós possamos fechar esse caso e trazer para trás das grades, pelo menos boa parte dessas quadrilhas que estão cometendo esses assaltos que, insisto, são perigosos devido à possibilidade de troca de títulos, de interceptação da polícia, enfim, são pessoas perigosas. Ainda segundo a polícia, Cleverson é fugitivo da colônia penal de Curitiba e estava com mandato de prisão na cidade de Colorado por formação de quadrilha. Em 2005, durante um assalto no centro de Maringá, Pombo matou o empresário Rubens Orlandini, dono da loja Artilinha. Que coisa, hein? Tem gente que defende que o cidadão que vai preso, ele tem a oportunidade de se recuperar. Eu até gostaria de ter o número da estatística, quantos aqui vão presos e quantos se recuperam. Esse cidadão que você viu a foto dele, aí se puder mostrar, com 16 anos, ele tirou a vida de um empresário muito conhecido aqui em Maringá. Chocou, chocou a cidade de Maringá. O Rubens Orlandini, esse cara, esse cara que você está vendo na televisão, ele matou o Rubens Orlandini. Ele era uma pessoa ligada ao Rotary, ligada ao Lions, à associação comercial. Um empresário que vinha com velocidade incrível, o Rubens Orlandini. Esse cidadão aí, quando ele tinha 16 anos, cidadão não, esse vagabundo aí, esse pilantra, ele matou o Rubens Orlandini. Um chefe de família, um empresário, gerava na época muitos empregos e assim por diante. Ele pegou pena, foi condenado, saiu da cadeia, fugitivo, e está aí aprontando, como se nada tivesse acontecido. Nada tivesse acontecido. Agora, para botar um cara desse na rua, tem que ter uma avaliação psicológica, tem que ter uma triagem. Porque um cidadão desse aí oferece, repito assim, vagabundo, oferece risco para a sociedade, ué. Ele cometeu um crime com 16 anos. O empresário, num sábado, pegou uma lote por volta de duas, três horas da tarde, saía da loja na Avenida Brasil, perto do centro comercial, foi chegando no carro, eles chegaram de moto. Aí surgiu a ideia de que alguém, funcionário, teria passado a informação para ele, na época, funcionário do Rubens Orlandini. Lembra da história? Foi presa, funcionária lá do Rubens Orlandini, tinha passado a letra para eles. E aí eles chegaram abordados, o Rubens Orlandini reagiu, grandão, tal, não sei o quê, falou, eu vou dar dinheiro para esse pivete aí. A cor levando a pior, foi morto, foi morto no sábado à tarde, o empresário Maringa S. E aí o cidadão vai, arrasta essas leis, esse código penal que é um lixo, uma porcaria, a verdade é essa, entendeu? E o cidadão está aí, ó, numa boa, fortão, gordão, apavorando, roubando ônibus, entendeu? E aí? Essas coisas aí que a gente vê. É duro, hein, meu? É duro, isso aí é revolta, revolta. Porque o que a gente espera é que ele tenha uma punição, que ele seja punido de alguma forma. Ah, mas ficou lá um tempo, a lei não sei o quê, bababá, tá aí, ó, apavorando de novo, tá?